Primeiro dia de gravação do CD Estamos aqui Eu, Barucão O Lu Não, o cabelo tá bonito E hoje a gente vai gravar a bateria Pra variar um tiquinho Marcelo Og Tá ali montando a bateria Com o Igor Viu que? Dá um oi Marcelo Fala oi Marcelo E o Igão tá ali também Jesus da causa mano Ó, isso aqui é... Vamos que vamos Hoje eu vou gravar bastante Pra ter bastante coisa Pra gente mostrar depois Espero que vocês gostem E que o nome do Senhor Seja exaltado sempre Amém! Um pouquinho mais Vou mudar, vou mudar, vou mudar Vou mudar Tem que ser um negócio louco, velho Aí ó, vira agora Vou mudar, vou mudar Soberano Deus Poderoso Deus Tua graça é melhor do que viver Soberano Deus Poderoso Deus O meu coração transporta de amor Soberano Deus Tua graça é melhor do que viver 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 E aí 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 E aí